No coração de Jesus Tenho tudo o que eu quero No coração de Jesus Tenho a paz que eu preciso Tenho o abrigo perfeito Contra qualquer perigo Tenho o apoio da mão Do verdadeiro amigo O coração de Jesus Ilumina a minha alma O coração de Jesus Me dá força, me acalma Nele eu posso chorar E pedir Seu perdão O coração de Jesus É minha salvação Ó meu sagrado coração de Jesus Que morreu por nós Coração de Jesus Filho de Deus e nosso irmão Meu sagrado coração de Jesus Aqui estamos coração de Jesus Nos abençoa coração de Jesus E nos perdoa pelo posto na luz Coração de Jesus Coração de Jesus